Prescrevem em 3 anos as infrações previstas na Lei nº 12.846, 2013, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 25. Prescrevem em 5 anos as infrações previstas nesta Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.